O prefeito eleito Carlos Felipe, reeleito Carlos Felipe de Crateus, o que é que vem agora pela frente? Quais são as medidas? Agora é trabalhar muito nesse novo mandato, mais do que o primeiro, e se organizar a nível nacional por essa grande luta dos municípios. Eu acho que o grande desafio dos prefeitos vai ser equilibrar as finanças em função dessa queda de receita nacional. Para isso a gente admira muito a posição tomada por Pernambuco, se posicionar de uma forma firme, pela necessidade de se reorganizar financeiramente os municípios do Brasil. Prefeito, se a equipe muda aqui para o segundo mandato? A grande maioria permanece, mas a forma de administrar tem que ser mais, a mudança mais radical vai ser um diálogo mais forte com a sociedade. Todos os pontos que foram discutidos a gente vai abrir a discussão de uma forma bem aberta, com grande participação popular. Obrigado. Obrigado.